A abertura oficial da 82ª Festa das Flores foi ontem à noite. Depois de dois anos sem a realização do evento, o público estava mesmo ansioso, né? Para apreciar a beleza, o colorido das principais atrações da festa, as flores e plantas ornamentais. Tanto que o número de pessoas que visitou o local ontem, viu? Já superou a expectativa da organização. Foram mais ou menos 13 mil pessoas que passaram por lá. A gente vai ver agora. No pavilhão principal, a beleza e colorido das flores dão um tom por aqui. Elas são as principais protagonistas desse imenso jardim que encanta quem passa e para para contemplar. Cada vez mais encantador. É maravilhosa a Festa das Flores. Eu amo. Sempre que eu posso, eu venho. E hoje eu trouxe a minha pitica aqui, a minha mais velha e aquela dali também. Minha família inteira. A família inteira. As flores, esse rio lindo, aquela estátua, tudo lindo. Juntos Outra Vez é o tema dessa edição. O reencontro do público com o evento que ficou dois anos sem acontecer por causa da pandemia. A estimativa da organização é que este ano, 100 mil pessoas passem por aqui nos dias da festa. A abertura oficial ocorreu só no início da noite desta terça-feira, mas ao longo do dia, o espaço mais colorido da cidade atraiu milhares de amantes das flores e gente de outras cidades e estados. É um grande patrimônio cultural da nossa cidade. Festa das Flores que vem pessoas do Paraguai, Uruguai, de países da Argentina e do Brasil todo também para visitar. Inclusive, hoje, no primeiro dia, já surpreendeu pela quantidade de visitantes. Mais de 11 mil pagantes na Festa das Flores. Superou os números e quase o dobro de pessoas para o primeiro dia. Então, a Jaó e nós estamos muito felizes por termos mais essa festa das flores aqui na nossa cidade. Essa edição de número 82 tem várias outras atrações. Além das milhares de espécies de plantas, tem a feira multissetorial que reúne mais de 180 expositores com uma diversidade de produtos. Tem também a praça de gastronomia, oficinas de cultivo e diversas atrações culturais. Música, dança, teatro. Nós temos as oficinas de cultivo, cultivo de orquídea, cultivo de bonsai, de suculentas. Como tu fazer, como tu vai replantar, como tu vai adubar. Mesmo você que tenha lá, sei lá, 10, 12 orquídeas em casa, tem 20 suculentas, mas eu não sei mexer. Vem pra cá, aqui é gratuito, você aprende a fazer isso. Essa foi a primeira visita dessa família do Paraná à Festa das Flores. Dia que ficará marcado na memória e nos registros feitos no aparelho celular. Muito linda a festa, né? Muito linda. A sensação de estar aqui, apreciando isso tudo. É mágico, né? Parece que é de mentira. É muito lindo mesmo. Beleza que encanta. Todas as idades, desde as crianças aos mais adultos. Oficialmente, então, desde ontem estamos nesse clima de Festa das Flores. Os portões abriram às 9 horas da manhã, mas durante o final do dia, toda essa preciosidade aconteceu de forma oficial. Família linda, que legal. Aí, ó, momento oficial, então, em que a festa foi inaugurada, mas, ó, todos os caminhos levam pra Espolvilha agora, viu? A feira tá incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.